Para o grande amor Eu desenho a flor Quem me tacou Sabe que isso nunca vai sair Bem como as promessas que fiz Aquelas que eu não esqueci Penso o dia inteiro Lembro do seu cheiro Brinco com o espelho Como se fosse te encontrar Aquela maneira que já diz E a gente fica por um mês Vamos pra minha casa Vamos ver o mal Há muito tempo eu venho Querendo te encontrar Depois sem me perguntar Que signo que eu sou O importante agora É fazer valer o amor E eu Enquanto eu não penso em mais nada Para o grande amor Para o grande amor Eu desenho a flor Quem me tacou Sabe que isso nunca vai sair Bem como as promessas que fiz Aquelas que eu não esqueci Aquelas que eu não esqueci Penso o dia inteiro Lembro do seu cheiro Brinco com o espelho Como se fosse te encontrar Daquela maneira que já diz E a gente fica por um mês E a gente fica por um mês E vamos pra minha casa Vamos ver o mal Há muito tempo eu venho Querendo te encontrar Depois sem me perguntar Que signo que eu sou O importante agora É fazer valer o amor E eu Não penso em mais nada E deixo Rolar pela madrugada Enquanto eu Não penso em mais nada Enquanto tudo acaba E sei aonde vou E cobro a minha vida Lembro quem eu sou Quando estou contigo Quando estou contigo Já sei o que eu quero Quando estou contigo Já sei o que eu quero Quando estou contigo Já sei o que eu quero Quando estou contigo Já sei o que eu quero Quando estou contigo Já sei o que eu quero Quando estou contigo Já sei o que eu quero Quando estou contigo já sei o que eu quero E eu não penso em mais nada E deixo rolar pela madrugada Enquanto eu não penso em mais nada E quando tudo acaba eu sei aonde vou É qual que minha vida lembrou quem eu sou